O que eu faço aqui? Lembra que eu falei desse pulum? Rapel, o bicho é bravo Hã? Ou esse pulum Ah, tem mais um de 12, velho Dois lá Na B pra água tem um de 12 aí, doideira Na sua direita Aí Tá aí dentro Boa A B é doideira Foi lá, fui no B Smoke ali no múmia Ligação Cuidado múmia, múmia Boa Nossa Água Água Água